Começa agora ao vivo a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado é presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos. Acompanhe. Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à sétima reunião ordinária híbrida da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Cumprimento a deputada Janete Sá, presente na sessão, na reunião. O deputado Capitão Assunção, que encontra-se de forma virtual. Cumprimento também os servidores e servidoras dessa casa. E quem nos assiste e nos ouve, cidadão do Estado do Espírito Santo, pela TV Assembleia. Dando início à abertura dos trabalhos, ainda não temos quórum, mas vamos tocar a sessão, porque não tem nenhuma matéria hoje para ser deliberada. A ordem do dia tem apenas um projeto, deputada Janete. E o deputado Lucas Caramuça, que pediu vista, ele pediu prazo regimental para continuar com as vistas para devolver na próxima reunião. Então, nós vamos apenas fazer a leitura de ata e de correspondência recebidas e as proposições recebidas. Então, eu dou início aos trabalhos e pergunto aos deputados e à deputada se nós podemos aprovar, dispensar a leitura da ata da reunião passada e aprovar ela conforme encaminhada aos gabinetes no termo do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Ok, capitão? Presente, sem problemas. Ah, é, está certo. Desculpa, capitão, nós estamos sem quórum para a votação, então nós vamos deixar, só para abrir, então nós vamos deixar a aprovação da ata da sexta reunião para a próxima reunião. Deninho, está aí? Ah, o deputado Deninho entrou, então a gente tem quórum agora para a votação. Deputado Deninho, podemos aprovar a ata conforme encaminhada? Enquanto o deputado Deninho se manifesta, acho que está sem o áudio, porque ele também está de forma virtual, eu vou dar andamento, depois a gente volta para a aprovação da ata. Correspondências recebidas. Ofício 145 de 2023, Excelentíssima Senhora, Deputada Raquel Leste, justificando a sua ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 18 de 4 de 2023, em razão de necessidade de ter desenvolvido outras atividades pertinentes ao mandato parlamentar. Recebido a correspondência e o ofício. Passo agora as proposições recebidas. Nós recebemos o projeto de lei 907 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Ficam as instituições de ensino obrigadas a ofertar modalidade de ensino domiciliar, homeschooling, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Recebemos também o projeto de lei do deputado Capitão Assunção, 207 de 2020. Ficam as operadoras de celular obrigadas a possuir um banco de dados dos clientes com terminal de reconhecimento facial ou biometria digital no âmbito do Estado do Espírito Santo. E também o projeto de lei 276 de 2023, da minha autoria, deputado Marzinho dos Anjos, que denomina a rodovia Alberto Nehmer a partir do trecho da rodovia S-261 do município de Santa Tereza, distrito chamado Penha, até o marco da divisa com o município de Santa Leopoldina. Das proposições recebidas, eu estou distribuindo para o deputado Lucas Polésio do projeto de lei 907 de 19 e o projeto de lei 207 de 20 e 276 de 23 para o deputado Lucas Scaramuça. Proposições baixadas de pauta, o PL 055 de 2023. Deputada Janete, passo agora a ordem do dia. Nós só teríamos um projeto de lei de autoria da deputada Irine, que o relator era o deputado Deninho Silva, que está presente em forma virtual, só que na sessão passada foi solicitada à vista o deputado Lucas Scaramuça, que pediu a manutenção de prazo para na próxima sessão devolver o projeto com o parecer, que ele está fazendo algumas alterações para poder trazer para os deputados e deputadas na próxima reunião. Então, não temos mais nenhuma ordem do dia. Eu volto aqui, pergunto ao deputado Deninho Silva se ele consegue nos ouvir. Sim, ele já deu ok. Então, deputado Deninho, coloco em votação a pauta, se a gente pode aprovar ela conforme encaminhada aos deputados e deputadas. Se puder fazer um joia aí, se está ok. Ok, deputado Deninho votou sim, deputado Capitão também, e eu e deputada Janete sim. Então, ato aprovado conforme encaminhada, dispensada a leitura. Já passo para a fase de comunicações, já peço assessoria, que nós temos aqui o veto número 05-2023 da deputada Janete, um veto do governador em um projeto da deputada Janete, um veto parcial. E eu estou pedindo assessoria para fazer o parecer, avocar a matéria para mim e fazer o parecer nesse projeto para depois da sessão a gente fazer uma extraordinária para votar esse veto na Comissão de Constituição e Justiça, ok? Então, lá para as cinco e meia, seis horas, acabando a sessão, a gente faz uma extraordinária e já vota o veto parcial 05-2023 do governador ao projeto... Você tem o número do projeto da deputada aí, por favor? 112-2000... A mensagem de veto eu tenho aqui, mas o número do projeto de lei da deputada... Projeto de lei 112-23 da deputada Janete Sá, ok? Então, acabando, a gente faz isso extraordinário. Deputada Janete, para a manifestação. Eu quero lhe agradecer pela sensibilidade, porque nós estamos... O veto já está basicamente vencido. O prazo que nós temos para estar dando parecer nessa matéria. Ela trata... Já é lei, só que teve uns vetos que nós conversamos com o governo de que realmente não tem razão de eles serem acontecidos. Já existe entendimento em derrubar parte do veto que é parcial em algumas questões simples, mas que melhoram o projeto. E ele, o projeto não, porque já é uma lei, inclusive. Já virou lei. Foi sancionada pelo governador com esses vetos parciais. E aí, o que acontece? Esse programa de que trata a lei de nossa autoria, é um programa estadual de controle e bem-estar animal. E, na medida em que a gente não resolve a lei aqui, acaba travando a aplicação do programa no Estado, porque ele é com base exatamente em alguns critérios, em algumas diretrizes, que a própria lei está tratando. Então, por isso, a necessidade de resolvermos essa questão, porque este programa, nós estamos trabalhando ele com a Secretaria de Meio Ambiente, para que ele seja implantado agora, já no início de mês de maio. Finalizando agora, já estamos acabando o mês de abril, não vai dar tempo, mas no início de mês de maio, este programa será implantado em todos os municípios que desejarem aderir ao programa que vai ser custeado pelo governo do Estado, já tem, inclusive, valores para cada município que desejar fazer a adesão. É uma demanda muito importante para a causa animal, para a causa que defendemos nessa casa, para a proteção animal, mas especialmente para os animais das pessoas mais carentes, animais que estão sob a tutela de ONGs, de associações que estão com pessoas em situação de rua e animais que estão em situação de rua, que são abandonados, entregues à própria sorte, por pessoas irresponsáveis, que abandonam esses animais. Todos os dias a CPI recebe denúncias nessa direção e foi exatamente esse trabalho da CPI que motivou criarmos uma lei, convencemos o governo do Estado a entrar conosco nessa luta e provisionarmos recursos no orçamento, com rubrica própria, para a destinação deste programa. Por isso, a necessidade, e eu quero lhe agradecer a sensibilidade, o projeto chegou hoje, da Procuradoria, e V. Exª está tendo essa sensibilidade em olhar com carinho essa questão, especialmente, V. Exª que foi muito bem votada em Vitória e essa demanda do povo do município de Vitória, ela é grande nessa direção. Então, você com esse gesto vai estar contemplando tanto as pessoas de Vitória, como da Grande Vitória, dos municípios de Cariacica Serra, Vila Velha, mas como também dos demais municípios do Estado, onde tem muitas pessoas que são amantes da causa, que militam nessa causa e que merecem nosso agradecimento, nosso reconhecimento. Parabéns, deputada Janete, é uma grande guerreira da causa animal na Assembleia Legislativa. Eu tive a oportunidade de ser vereador e ao meu lado sentava a dona Virgínia, que era uma guerreira também na luta da causa animal. Dona Virgínia está doentinha, Denim também foi, está dando um joinha aqui, que eu acho que ele está sem áudio. Também foi vereador junto com a dona Virgínia, que realmente foi um exemplo para a gente lá na Câmara de Vitória, da luta, da pauta dela. E é uma pessoa muito querida por todos nós, apesar de estar, ela é uma senhora já de uma idade bem avançada, mas era uma pessoa que defendia e eu aprendi um pouquinho com ela sobre essa pauta da defesa da causa animal. Então, eu quero te parabenizar, porque há muitos anos já luta por essa causa aqui na Assembleia e é a nossa rainha da causa animal aqui da Assembleia Legislativa. E vamos sim pautar para a gente poder votar o mais rápido possível esse veto parcial para que entre em vigor a legislação de proteção, de amparo e de ajuda e bem-estar à causa animal. Passo agora já à fase das comunicações e pergunto ao deputado Capitão Assunção, deputado Denim, deputada Janete, se tem alguma comunicação a fazer, divulgar alguma sessão solene que está perto, alguma audiência pública ou algum evento que os gabinetes estejam fazendo. Nós vamos ter agora, no mês de maio, que no dia 12 é o dia da enfermagem, do enfermeiro, e o dia de 12, essa semana toda que inicia no dia 12 é a semana da enfermagem. E nós vamos ter uma homenagem aqui nessa casa no dia 10, contemplando, é uma solenidade que eu divido com o meu colega deputado Gandini. Nós pedimos primeiro, mas o deputado também tinha interesse e nós entramos em acordo e estamos fazendo essa sessão dividida em um ambiente que ele escolheu. E eu vou fazer aqui na Assembleia, que é a casa que eu considero que a enfermagem deva vir, até mesmo para poder receber o agradecimento do povo do Espírito Santo. E nós vamos estar fazendo no dia 10, vai ter também durante a semana da enfermagem, vários eventos nessa casa, como verificar a ferição de pressão arterial, da glicose, dos sinais vitais, várias orientações com relação à saúde da mulher. Nós vamos ter um trabalho que vai ser desenvolvido por estudantes da área técnica e da área universitária de curso superior da enfermagem, para poder estar agraciando os presentes, tantas pessoas da casa, servidores da casa, efetivos, e que são comissionados, mas também as pessoas que quiserem vir aqui, estarão tendo essa assistência, essas orientações, nessa semana de maio, que vai, onde tem a solenidade no dia 10 e na semana seguinte nós vamos fazer esse trabalho com os estudantes de enfermagem. Então, fica aqui o meu agradecimento à enfermagem. O meu pedido ao governo do estado, não existe óbice mais a não ser essa pendanga do Supremo Tribunal Federal contra a enfermagem, que está bloqueando que os estados cumpram com o que a lei prevê, com o que a lei determina que é o pagamento do piso nacional da enfermagem. Hoje, segundo o governador do estado, os enfermeiros que têm graduação superior já são contemplados no Espírito Santo, na rede pública e filantrópica, eu não sei ainda, mas na rede pública ele me assegurou que os enfermeiros e enfermeiras já são contemplados com o piso, mas os técnicos e os auxiliares eu tenho certeza que não são e precisam ser contemplados, isso é, inclusive, uma promessa de nosso governador para com a categoria de enfermagem, é uma luta que nós nos unimos a toda a enfermagem capixaba e brasileira no sentido de que a enfermagem seja contemplada com o que determina a lei que é o piso salarial nacional. Obrigado, deputada Janete. Eu queria aproveitar aqui e cumprimentar os alunos da Universidade de Vila Velha. Não me passaram qual curso, não sei se é curso de direito, direito? Direito? Legal. Não. Direito? Direito. Direito. Então, nós estamos aqui, professora Ediziane Majeski, está aí também? Está ali a professora. Nós estamos finalizando já a nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia. A reunião de Comissão de Constituição e Justiça é que dá parecer nos projetos de lei pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos projetos. Acabou que vocês chegaram no finalzinho e já estamos terminando a pauta. E sejam sempre bem-vindos. Deputada Janete, faz parte da comissão, deputado Deninho Silva, que está de forma virtual, deputado Capitão Assunção, que está aqui também de forma virtual, e deputado Marzinho dos Anjos, que preside a Comissão de Constituição e Justiça. Sou advogado também, se quiserem, se algum de vocês forem advogados, sejam bem-vindos futuramente à Ordem dos Advogados do Estado do Espírito Santo. Alguns vão querer fazer concurso, mas outros vão querer ingressar também na advocacia, que é uma profissão que muito engrandece o Estado do Espírito Santo e todo o Brasil. Então, sejam sempre bem-vindos à Assembleia. Hoje nós tivemos um projeto de lei na pauta apenas, que foi um projeto de lei da deputada Irine, que ele não foi votado porque foi solicitado visto ao deputado Lucas, que define diretrizes para a política pública de menstruação sem tabu e conscientização sobre menstruação e universalização do acesso a absorventes higiênicos e das outras providências. Então, esse projeto está sendo discutido na comissão e na próxima sessão ele vai ser votado após a devolução do deputado Lucas. Então, obrigado pela presença, sejam sempre bem-vindos. Vou passar para a deputada Janete, também gostaria de fazer uma fala para vocês. Eu me dirijo aos estudantes de direito da UVV com muito carinho, consideração e respeito. um curso, vocês escolheram um curso muito gratificante porque ele abre um leque enorme, enorme, em diversas áreas de Estado, inclusive diversas áreas públicas, mas também na iniciativa privada e também quem não deseja ser chefe e quer ter seu próprio negócio, quer fazer a advocacia, quer ter o seu escritório. Então, é um curso muito amplo, é um curso que confere muito conhecimento, inclusive, de legislação em diversas áreas, porque aí a escolha de vocês, criminal, tributária, família, ófãos, sucessão, tem que dizer, tem várias, dá um leque enorme. E é um curso reconhecido pela sociedade capixaba como um dos melhores do Espírito Santo ministrados pela UVB. Escolheram uma bela universidade, parabéns, obrigada por terem vindo, recebo o nosso carinho, o carinho dos capixabos, aqueles que não são aqui do Espírito Santo, que deve ter gente também que vem de outros estados, mas quem não é e quem é, conhece a hospitalidade capixaba, então, assim, sejam bem-vindos na casa do povo. Vamos fazer dessa casa de fato e de direito a casa do povo do Espírito Santo. Obrigado, deputada Janete. Convidar os alunos que quiserem descer no plenário, está acabando a reunião para fazer uma foto aqui, fiquem à vontade, já podem descer. Eu acho que o supervisor da CCJ está ali, o doutor Alfredo Alcuri, puder trazer a turma, Alfredo. Aí a gente faz uma foto aqui no final. E passando, já encerrando nas suas comunicações, deputada Janete, eu gostaria de, convidar os deputados e a sociedade capixaba, o governador vai fazer um lançamento, um evento, está convidando para um evento de lançamento do Plano Estadual de Segurança Escolar. A construção do plano teve a participação de diversos órgãos do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, CETADES, que é a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Direitos Humanos, o Instituto João de Santos Neves, o IASIS, a AMUNES, que é a Associação dos Prefeitos, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça e o Observatório Estadual de Segurança. O evento vai ser quinta-feira, dia 27, às 10 horas da manhã, no Palácio Anchieta, no Salão São Tiago. Então, estão todos convidados. Eu acho que é um tema que está em muito debate, depois dos fatigas, acontecimentos nos últimos anos, acontecimentos pontuais, mas que deixam todos nós muito preocupados, principalmente nós, que somos pais. Então, o governador estava lançando esse plano Estadual de Segurança Escolar, que ali a gente vai ter as diretrizes de como vai ser tratada essa questão no âmbito do Estado do Espírito Santo. Então, caminhando o convite, para o dia 27, às 10 da manhã, no Palácio Anchieta, o lançamento do plano. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores deputados e deputadas para a próxima reunião, que também será híbrida e virtual, que será no dia 2 de maio, às 13h30, feita no plenário de Seu Cadoso. Obrigado, uma boa semana a todos, que Deus possa nos abençoar. Você acompanhou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Mais informações nas redes sociais e no portal de notícias da Assembleia e no jornal Panorama, às 10 da noite. TV Assembleia, mais perto de você.